A CIDADE NO BRASIL 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 que fazem parte das nossas AMES, das nossas instituições. Como muitos de vocês já sabem, desde 30 de março de 1968, com a fundação da AMES São Paulo, e mais intensamente, a partir de 1995, com as atividades da AMES Brasil, fazemos parte do movimento Medicina e Espiritualidade, que começou nos Estados Unidos na década 1970. Na palestra da academia, durante 40 minutos, tive a oportunidade de expor aos colegas, com base em pesquisas científicas, que a espiritualidade é um fator protetor da saúde. E também dizer, de forma sucinta, as teorias que estamos abordando, pesquisando e desenvolvendo, dentro do novo paradigma que estamos propondo. É impossível falar de nossas atividades atuais, sem nos referirmos às origens, aos serviços prestados pela Associação Médico-Espírita de São Paulo, que foi o embrião de todas as AMES. Tive a alegria de participar de sua fundação, a 30 de março de 1968, no Hospital São Lucas, em São Paulo. Fui sua primeira secretária. O papel da AMES São Paulo foi decisivo na fundação da AMES Brasil e na expansão do movimento médico-espírita em nosso país. Tudo isso graças à orientação do Dr. Bezerra de Menezes, através do médium espartaco-guilat. Entre os fundadores da AMES São Paulo, muitos já se encontram no mundo espiritual. Tais como Abraão Roteberga, Adroaldo Modesto Gil, Alberto Lira, Alfredo de Castro, Antônio Ferreira Filho, Arilex, Eurico Branco Ribeiro, Homero Valada, Luiz Monteiro de Barros, Miguel Dorgan, Ney Coutinho, Osvaldo Jesus de Oliveira Lima, Reinaldo Kuntzbush, Roberto Brolio. E outros, evidentemente. Permanecem ainda entre nós, Elisete Alves Santana, Luiz Dorgan, Maria Júlia Pérez, e mais recentemente, o pessoal jovem que assumiu a sua direção. Foi muito fecunda a administração de Ferreira Filho e Maria Júlia Pérez, que publicaram seis livros, além de realizarem simpósios de parapsicologia e medicina no auditório da cidade universitária em São Paulo. E também realizaram conferências na Associação Paulista de Medicina, a APM. E entre esses conferencistas da APM, tivemos o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, o professor Hamendras Nath Banerjee, da Índia, Thelma Moss e Cleve Baxter, parapsicólogos norte-americanos, e outros mais. Hoje, o doutor Mário Pérez, filho da doutora Maria Júlia e do doutor Ney Prieto Pérez, é o dinâmico presidente da AMES São Paulo, desenvolvendo um trabalho fecundo, juntamente com seus colegas de diretoria. Assumi a presidência da AMES São Paulo em 1990, tendo publicado mais cinco boletins com os assuntos dos nossos eventos. A partir de 1991, fizemos nossos congressos médicos, os Medinespes. Depois de 17 de junho de 1995, com a Fundação da AME Brasil, foram realizados bienalmente, por essa entidade, os Medinespes. A AME Brasil foi fundada com nove AMES, e hoje conta com 58 espalhadas pelo território nacional. A AME Brasil tem três livros publicados, Saúde e Espiritismo, Medicina e Espiritismo e Saúde Integral. No ano que vem, quando completamos 20 anos de existência, teremos o Medinespe 2015 em Goiânia, que já está com suas inscrições abertas. Nos últimos anos, temos observado um aumento nas pesquisas acadêmicas sobre medicina e espiritualidade. E nós mesmos, na AME BR, temos feito muitas dessas pesquisas através do chefe do departamento, o doutor Jean-Carlo Luquete. Assim, observamos que em mais de 98 mil pessoas pesquisadas nos Estados Unidos, que há um menor índice de depressão nas pessoas religiosas. As pesquisas constataram também que aqueles que têm uma religião ou têm espiritualidade, têm melhor qualidade de vida, menos infarto agudo do miocárdio, menos abuso de álcool e drogas, menos suicídios, menor tempo de internação hospitalar e maior sobrevida. Além disso, cerca de 80% dos pacientes descrevem que as crenças espirituais e religiosas são importantes formas de lidar com a dor, as limitações e o sofrimento. O grande médico William Osler, em artigo no British Medical Journal, em 1910, afirmou nada na vida é mais maravilhoso do que a fé, uma grande força motivadora. Fé tem sido sempre um fator essencial para a prática da medicina. Temos certeza de que a medicina do futuro será muito diferente da atual. A espiritualidade estará cada vez mais presente na abordagem integral dos nossos pacientes. Estamos vivenciando agora um momento de transição do paradigma materialista e reducionista que ainda é preponderante nas universidades e bancos acadêmicos, mas que está em transformação lenta, gradual e constante. Como dissemos e repetimos, temos a certeza de que estamos preparando o terreno para que outros, com o coração e a consciência lúcida, possam implantar o paradigma espiritual na saúde, transformando a nossa prática clínica, trazendo de volta para o seio da medicina a espiritualidade, a fé, a esperança e o amor. A Cresce Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Kai Barchutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br O Jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Estão aí na telinha os telefones e o e-mail, para que você se comunique conosco, fique à vontade para perguntar sobre o Jornal Folha Espírita e os nossos livros. Neste momento, chamamos o nosso Maida. Ele vai falar no Momento Doutrinário. Vamos ouvir. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário. É sempre uma satisfação imensa passar a vocês detalhes do lógico, equilibrado e harmônico pensamento espírita. Vamos juntos refletir sobre os sofrimentos pelos quais passam milhões de crianças diariamente no planeta. Poderemos atribuir isto simplesmente ao resgate de atitudes que afrontaram as leis divinas em vidas passadas? Não. No capítulo V do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec foi claro. Não há como crer que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, pois o que é perfeito não precisa ser provado nem expiado. Pode, pois, um Espírito haver atingido um certo grau de elevação e desejoso de adiantar-se mais, então solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual, quanto mais rude tenha sido a sua luta, mais recompensado será se sair vitorioso. Essas pessoas que aceitam essas missões são especialmente de instintos naturalmente bons. São almas elevadas, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. No capítulo oitavo, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec relata o caso de Marcel, um menino de cerca de dez anos, que se encontrava internado num hospital de província. Totalmente contorcido pela sua deformidade inata, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que era simplesmente pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos, atrozes. Marcel era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele seu organismo havia oito longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma candura, uma paciência e uma resignação edificantes. Um dia, o menino disse ao médico que o assistia. Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para que, replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal? É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomoda. Este fato basta para demonstrar a grandeza desta alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido esta criança a orir tais sentimentos? No próximo encontro concluiremos as ponderações sobre provas e expiações e o relato desta missão do Garoto Marcel. Muito obrigado pela companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. Agora é a vez da nossa Sandra Marinho. Educa tua alma. Queridos amigos, queridas amigas, infelizmente nos nossos dias estamos presenciando muitos dramas relacionados com o comportamento de adolescentes e jovens. É comum nos noticiários destacarem essa ou aquela situação degradante envolvendo os jovens como protagonistas de diversos tipos de crimes e acidentes. Creio que todos ficamos muito chateados, principalmente porque este tipo de notícia está cada vez mais comum. E não é sem preocupação que olhamos para os nossos filhos, netos, sobrinhos e todos os demais jovenzinhos com os quais convivemos. Já tivemos oportunidade de falar de outras vezes sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos e sobre a importância da influência da família no futuro das crianças e adolescentes. Entretanto, inspirada pela lição trazida pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier no livro Entre a Terra e o Céu trouxe para refletir junto com vocês uma das mais profundas lições sobre este tema e que, confesso, eu ainda não havia parado para pensar. Eu acho que muitos de vocês já se perguntaram para onde vão as crianças após o desencarne? O que acontece com os meninos e as meninas que deixam a Terra tão cedo? Outra questão é se somos espíritos que atravessamos séculos de encarnação e encarnação e a criança sendo um espírito experiente, o seu perispírito, que é o corpo que reveste o espírito depois do mundo espiritual, ao desencarnar, ao desencarnar, assume automaticamente a forma de adulto? Bom, são questões muito bem explicadas no livro Entre a Terra e o Céu, que relata as experiências vivenciadas por André Luiz no mundo espiritual. O caso em questão se passa durante uma visita de André com seu companheiro Hilário, que também foi médico quando encarnado, acompanhados pelo ministro Clarencio, de Nosso Lar, que vocês sabem, era uma importante colônia espiritual. Há uma instituição especialmente dedicada a atender as crianças desencarnadas. Muitas crianças lá estavam internadas e as que estavam em melhores condições psicológicas participavam alegremente de diversas atividades educativas e lúdicas com a finalidade de prepará-las para prosseguirem na sua programação evolutiva. Mas havia uma ala em que as crianças ali internadas mereciam cuidados especiais, pois traziam grandes transtornos físicos e psicológicos, devidos a compromissos assumidos em encarnações anteriores e agravados pela interrupção abrupta da sua última vida aqui na Terra. Quando André e Hilário se encontravam em visita a um dos protagonistas do drama contado no livro, um garotinho de oito anos desencarnado por afogamento, por descuido intencional da madrasta e que apresentava doloroso desequilíbrio físico e moral, André fez a seguinte pergunta a uma das assistentes que atendia os menores daquela ala. Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia dedicado à sua libertação, ou seja, antes do tempo determinado pela providência divina? E o ministro Clarencio respondeu que sem dúvida isto acontece e que em numerosas circunstâncias a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos que terminam abandonando o corpo antes do tempo. A assistente dona Blandina completou a resposta do mentor e explicou que muitas irmãs acabam envenenando o próprio leite materno comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-nascidos por nutrirem pensamentos infelizes. Que casais em rixas incessantes projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros arruinando-lhes a saúde além das mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas e sem escrúpulos que para se verem livres do trabalho não hesitam em ministrar calmantes hipnóticos aos entezinhos frágeis ao invés de dedicarem a eles o amparo e o carinho de que necessitam. A senhora ainda revela que mesmo a intervenção dos espíritos benevolentes no socorro dessas crianças vítimas dos seus responsáveis nem sempre consegue evitar o pior e as crianças acabam desencarnando prematuramente pensemos nisto e busquemos cooperar com o nosso exemplo com a nossa intervenção amorosa sempre que for necessário eduquemos nossos filhos e filhas para serem pais e mães realmente responsáveis nada mais triste que algumas linhas filosóficas que incentivam o egoísmo exacerbado principalmente da mulher relegando a importância da função de mãe da mesma forma muito preocupante a apologia do sucesso profissional do homem e da mulher em detrimento da importância destes para a saúde e manutenção da vida de seus filhos imaginem quantos quantos bebês e crianças morrem todos os dias vítimas da negligência espiritual de seus pais até o próximo encontro encerramos aqui o nosso portal de luz de hoje foi uma alegria estar na companhia de todos vocês e até a próxima semana